O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Depois dos tempos dos reis Davi e Salomão, o declínio da nação de Israel teve diferentes fases. O reino dividiu-se em dois, mergulhou na idolatria, perdeu dez de suas doze tribos. Mesmo assim, Deus preservou um remanescente. Um remanescente fiel que não se deixou levar pela ruína generalizada, como nós vimos na história de Simeão e Ana. Agora, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, entra em cena João Batista, a voz que clama no deserto. E é assim que Israel é visto aqui, um deserto moral e dominado pelo inimigo. O versículo 1 explica que o povo está sob o domínio do imperador romano, Tibério César, e governado localmente por Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Traconites e Nisânias, um time de escórias humanas. Alguém poderia argumentar que as coisas melhoraram se comparadas com os anos de idolatria, já que o templo foi reconstruído, a ordem sacerdotal restabelecida e os ídolos banidos do culto judaico. Mas é só aparência. O templo foi reconstruído pelo iníquo Herodes, o Grande. Existem dois sacerdotes trabalhando no templo, Anás e Caifás, ao invés de um, como seria o correto. E a idolatria continua. O ídolo da hora não é de pedra, de pau ou de barro, mas é a cobiça, travestida de religiosidade. No capítulo 1 do livro do profeta Isaías, quando Deus descreve o estado deplorável do povo, ele os chama de governantes de Sodoma, povo de Gomorra, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Depois de detalhar a iniquidade em que mergulharam, em que os judeus mergulharam e a aparência de piedade dos seus rituais, Deus conclui, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não mudou, e o homem também não mudou. Hoje nós vemos a cristandade em um estado semelhante a Israel. Ela está dividida e vendida ao dominador estrangeiro, o príncipe deste mundo. Em sua volúpia por prosperidade e poder, ela constrói luxuosos templos e catedrais na vã tentativa de dar uma aparência de santidade e a cobiça. A cristandade é chamada em Apocalipse de Babilônia, a Meritriz, por se prostituir com os governantes e comerciantes do mundo em troca de favores. Mas Deus continua alertando, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E mais, saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Nos próximos três minutos, alguns escutam o clamor de João Batista e são levados ao arrependimento.